Os veículos coletivos preparados para transportar portadores de deficiência física só vão poder circular com certificação. A nova regra entrou em vigor no dia 1º de junho. Todos os ônibus adaptados para pessoas com deficiência já deveriam estar circulando com a certificação de veículos acessíveis. O prazo para cumprir essa determinação do Instituto Nacional de Metrologia terminou em 1º de junho. As empresas que não obtiveram a certificação do Inmetro têm de correr contra o tempo, porque estão sujeitas a multas que vão de R$ 100 a R$ 1 milhão, se forem pegas pela fiscalização. Toda normativa já expirou o prazo de adequação. Então havia prazo de adequação para ônibus urbano, para ônibus rodoviário, para veículos novos, para veículos em circulação. Então, em 2011, todos têm que atender a essa normativa que está nos regulamentos. Os veículos adaptados precisam ter elevador ou rampa para acesso de cadeirantes e lugares para acomodar os passageiros deficientes. No selo de certificação, vai constar a expressão veículo seletivo acessível para transporte coletivo de passageiros. Trabalhar com a conscientização das empresas, dos seus funcionários, a própria sociedade, eu acredito que vai melhorar bastante. Segundo o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no Distrito Federal circulam 2.800 ônibus. E desse total, apenas 600 são adaptados para deficientes. O resultado disso é a demora para conseguir o transporte. Há situações, por exemplo, em que um cadeirante espera até 3 horas para conseguir um ônibus. Para o cadeirante, Roesley e Otaviano, além das barreiras físicas, falta preparo para muitos motoristas. Muitos fazem muita cara feia e outros realmente se recusam a nos levar, né? Então, é um número pequeno daqueles que se propõe a nos dar auxílio de uma forma mais humana. As entidades de defesa dos deficientes denunciam que muitos ônibus, além de não parar, circulam com rampas e elevadores de acesso quebrados. A principal reclamação, na verdade, são os ônibus adaptados quebrados. Primeiro, pela falta de manutenção das empresas, que têm a obrigação de fazer essa manutenção das empresas. E, segundo, pela falta de fiscalização por parte do governo. E aí, a gente fica aí na mão dessas empresas, contando com a falta de fiscalização e contando com a ajuda das pessoas para poderem nos auxiliar. Para saber mais sobre essa portaria do Inmetro ou denunciar irregularidades no transporte, basta acessar o portal do Inmetro.